Chegamos ao sétimo episódio de The Boys e que episódio? Fala galera, então estamos chegando na parte final da segunda temporada Aquele arco todo que começou a ser construído a partir do quarto episódio Tá chegando já quase que nos seus finalmentes assim E esse episódio ele começou já com um soco no estômago Um soco na cara, um soco em tudo, violento de uma forma assim, uma gigante Que eu fiquei muito espantado com a maneira como Tudo aquilo ali que é demonstrado já na primeira sequência inteira ali Antes da apresentação Cara, como aquilo ali é real e como é assustador a maneira que eles usam Uma informação disseminada e como aquilo afeta Uma pessoa a ponto dela fazer o que ela faz E é um soco no estômago violento E isso para uma realidade americana, aquilo ali que acontece É algo já muito falado já Por todos os atentados que ocorrem e tudo mais E ali é basicamente um atentado que mostra Basicamente o que? Além de mostrar a realidade do momento que está acontecendo dentro do The Boys Além de ser toda essa colocação da vida real também Do que acontece, entendeu? O The Boys está começando a falar muito sobre essas questões de Não só de minorias, mas a questão de fake news A questão desses falsos ideais Prontamente errados, deturpados Que ainda existem na sociedade E puxando coisas deles de lá Da Segunda Guerra e tudo mais Cara, para mostrar o quão A Tormento está conseguindo colocar Tudo aquilo que foi apresentado no último episódio Ela já está com esse plano em andamento Com o Homelander já estando do lado dela Tipo, muito atuante já E logo depois da sequência inicial A gente já é jogado Cara, para um momento de comício ali Entre eles E a maneira que os dois trabalham juntos Em prol desse objetivo gigante Que a Tormenta tem Que agora tem o Homelander como aliado O Homelander, como eu já falei no último episódio Ele precisa muito dessa atenção Então agora ele está se sentindo amado por ela Tem essa necessidade de Não sei, reconhecimento, sentimento Como é depois falado mais na frente do episódio também Em relação a Rebeca Em relação ao filho deles Então, cara O plano já está em andamento O plano já está tendo consequências E essas consequências Elas são cruéis E a gente vê uma E só essa uma já é forte o suficiente Para a gente imaginar O quão esses planos todos Podem ocasionar de consequências Dentro dessa sociedade E eles começam a colocar até Os superterroristas Em relação aos imigrantes Outra relação de minoria Que existe E toda essa realidade Principalmente Para esse universo americano ali Cara, eles estão colocando Uma conversa desse mundo Ficcional dos super-heróis Em comparação com a realidade E é tudo muito forte E eu acho muito legal A maneira que eles estão colocando Toda essa informação A partir disso Como eu tinha falado Em relação a esse sentimento Que tem do Homelander A Tempesta também tem E ela tem uma coisa muito clara Que é a ligação de mãe E logo depois do episódio Já é colocado toda essa relação De novo Em relação ao filho do Homelander Junto com a Rebeca Mas puxado muito Pelo esse sentimento de perda Que a Tempesta também tem Ela enxerga um bebê No meio desse comício Onde eles estão lá E o Homelander Já automaticamente leva o quê? Cara, eles podem ser Uma família perfeita O Homelander está completamente Apaixonado pela Tempesta É isso que é apresentado para a gente Com a maneira como ele lida Com toda essa situação E automaticamente já leva a Tempesta Para conhecer o filho E os dois querem o quê? Querem, cara Apresentar para o filho Toda a realidade Que está sendo escondida Pela Rebeca E eles conseguem fazer isso E a dor da Rebeca É algo muito forte Porque ela não tem como impedir Então ela chega no momento De suplicar praticamente Para o Homelander Ela se abre Ela mostra de toda a fraqueza Que ela tem E essa súplica parece Que tem um resultado Mas na real não tem Porque logo depois O Homelander A Tempesta Fazem o que fazem E, cara O filho simplesmente Ele reage de uma forma Muito forte E a consequência de tudo isso Obviamente cai em cima Da Rebeca Tá? Que, cara O que é que vai acontecer Com essa mulher agora? E tem uma coisa Que é muito clara Que é colocada Em relação a esse sentimento Do Homelander Principalmente Que é o quê? Que é uma coisa Acho que o mais humano Que esse personagem Tá mostrando Que é não deixar Que o filho Passe pelas mesmas coisas Que ele passou Então, aí Nesse momento até É o único momento De humanidade Que existe Que eu vi Desse personagem Em relação A esse arco dele Desde o momento Da descoberta Barra convívio Que ele tem com o filho Então Não sei se isso é certo Se é errado Entendeu? Mas é um lado humano Que eu achei interessante A maneira como é colocado Do porquê Que ele quer fazer Clule com o filho Do porquê Que ele fala pra Rebeca Que sim Tem que ser mostrado A realidade Entendeu? E ao mesmo tempo Tem A argumentação da Rebeca Também Que também é muito forte Cara Do porquê Que ela não quer Que seja mostrado Aquela realidade pro filho Do porquê Que ela quer manter Ele naquela bolha Que existe ali E tudo isso Cara Esse sentimento todo Tá literalmente ligado Tipo Eu gosto que Que o The Boys A construção Ela é muito bem feita Tá? Tudo isso Tá ligado diretamente Ao doutor Jonah E ele é o cara Responsável Pelo Home Lander Ele é responsável Por muita coisa Dando a voz Responsável Pelo que eu posso ver Responsável Por tudo Da criação E cara Ele ser o responsável Por isso E o episódio Vai até ele Vai pela Coronel Tentando convencer ele A prestar o depoimento Junto a comissão Junto o congresso Não consegue Quem é que vai lá Que consegue? O Bruto Cara E a maneira que o Bruto Consegue isso É o mais claro Tá? De ameaçador Que ele pode ser Sem Violência Mas a ameaça Que ele tem É tão forte Quanto se ele chegasse Já Quebrando tudo Arrebentando tudo E o Calhubo De novo Ele achou um personagem E achou uma maneira De fazer esse personagem Que é espetacular A maneira com que ele brinca Com o olhar dele Principalmente Com nuances E principalmente Quando entra A filha do doutor Ali do Jonah Junto na sala A maneira com que ele brinca Em relação a Chá Cara O Calhubo tá mandando muito Muito bem Em toda essa construção Do Bruto Desde a primeira temporada Mas agora Ele parece que ele já sabe Todos os trejeitos E tá sabendo Aproveitar tudo E mais um pouco Que tem nesse personagem Tiveram outras duas coisas Muito importantes Nesse episódio Aquela ligação Que tem entre o Profundo E o E-Tran Continua estabelecendo Toda a sátira Que tem em relação A sintologia Tá ainda muito mais clara Agora Eles conseguem Colocar algumas coisas Ali Cara Que é A mesma coisa Assim O quão ridículo É Essa parte Então esses princípios Da sintologia Como isso se proliferou Ali por Hollywood Por algumas figuras Que a gente conhece Muito bem E Cara Tá sendo colocados aí Em relação aos super-heróis Porque O The Boys Os super-heróis Eles Que não são Celebridades Então eles utilizam Isso também muito bem Dentro Cara Dessa sátira Que eles estão fazendo Muito bem Outro ponto Muito importante Em relação a Starlight A Starlight Black Noir O Hill E a Queen Maeve Todo o conflito Que existe Nessa parte Do episódio Também é muito bem construído Mas assim Tem uma certa ingenuidade Do como que a Starlight Cai Para ser capturada Pela avó Ali naquele momento Ela sim Ela foi muito ingênua De acreditar Cara Que ela ia conseguir Por milagre Se encontrar Com a mãe dela De uma maneira Que tudo saísse bem Porque ela já Deveria conhecer Como funciona A mãe dela Ela já deveria Saber disso Tanto por isso Que ela tinha cortado A ligação Ou seja Foi muito fácil Entendeu Ao mesmo tempo Eu acredito muito Naquilo ali Por causa do personagem Na mãe Mas a Starlight Que é o problema De ter caído Nessa situação A grande Magnífica Tipo Diferença Que aconteceu Em todo esse conflito É a Queen Maeve A maneira Que ela resolve A situação E eu acho Que cara Para ela Chegou no momento Do basta Da situação toda E ela agir Da maneira Que ela agiu Representa pouco isso Agora vamos ver A consequência Disso também Em toda a relação Que tem dela Com o Homelander Que é aí Que está o problema Mas Já deu para notar Que aquela pontinha Que tinha aparecido Quando ela foi conversar Com o Profundo A pontinha que tem dela Em relação ao relacionamento Dela Apareceu ali Na maneira Como ela lida Para ajudar A Starlight E aí a gente chega Cara No grande final Do episódio Que deixou Cara Uma ponta violenta Porque Tem todo um acontecimento Má Que eu até Não vou Entrar em detalhes Aqui Mas O que me deixou Muito curioso É saber Quem está provocando Tudo ali Que acontece Porque tem alguém Que está provocando Tudo aquilo ali Era um momento Onde A gente ia ter Um grande Finalmente Embate Para a vó Que é o momento Onde as coisas Iriam sim Era a vitória Era a vitória do bruto Era a vitória do bruto Era a vitória Da coronel Era o momento Onde todo esse Mal que a vó faz Todos os segredos Que a vó tem Cara Ia ser escancarado Para o congresso Para o povo americano Para o mundo Porque aquilo ali Estava sendo Televisionado E tudo mais Toda aquela audição Ali E Não foi Entendeu Não foi Mas quem é Que está provocando Tudo aquilo ali A gente já tinha visto Aquele acontecimento Tá Lá atrás Com a gente E agora A gente vê acontecendo E acontecendo Cara Sem parar Dentro daquela sala E várias Pessoas sendo eliminadas E eu não sei se Algumas sim ali Eliminadas Com um porquê De acontecer Por exemplo Mas algumas ali não Algumas ali Mais para provocar O pânico também E me chamou muito a atenção A reação Principalmente do homelander Tá Porque o homelander Ele olha Ao redor Meio surpreso Mas não espantado Mas um pouco surpreso Com o que está acontecendo Na volta dele ali Já a tempesta Não A tempesta Ela tem uma reação Quase que Crua Ela só olha Para os lados As coisas estão acontecendo ali Ok Como a gente já sabe Que esse grupo do set Ele foi alterado E várias e várias vezes Obviamente pode ter Alguém ali Com esse super poder Que está provocando isso Assim como a gente viu No hospital No último episódio Mas fica a curiosidade Assim Cara Como Que Isso está acontecendo E de onde Que isso está sendo puxado Porque O episódio acaba Com a derrota Do Bruto E ao mesmo tempo Com a derrota Do Bruto Eu acho que Essa sede de vingança Ela vai vir Muito mais forte Tá Nesse encerramento De temporada E cara Estou adorando Essa segunda temporada Estou adorando E muito E Tomara que Esse encerramento Ele não seja Um alto explicativo Pela construção Que eles estão fazendo Eu acho que Isso não vai acontecer Não vai ter algo Jogado Nem acelerado Mas eu fico Muito curioso Para saber Como que eles vão Concluir Esse arco Agora Para deixar essa ponta Já para a terceira temporada Que Ainda bem Já está confirmada Então a gente vai ter Continuidade Dessa história E cara Muito bom Muito bom Fiquei muito Satisfeito Com essa maneira Que eles estão Concluindo já Esse grande arco Que está Nessa segunda temporada Então é isso galera Agora é esperar Esse encerramento De temporada Esperar mais uma semaninha Aqui ó Gostou desse vídeo? Aproveita e já curte o vídeo Assina o canal E até a próxima